josa é os celulares e no vídeo de hoje qual a melhor solda para trabalhar na manutenção de celular e quem trabalha aí com eletrônica né conserto de equipamentos eletrônicos qual a marca da solda a marca da solda pessoal é ela vai influenciar bastante aí no seu serviço porque se você comprar uma solda ruim pode ter certeza que você vai ter dor de cabeça vai ficar uma solda fria não vai derreter 100 por cento então por isso devemos né escolher os materiais do bom você pode ser o melhor profissional se o material que você estiver trabalhando for ruim seu trabalho né não será bom então vamos que vamos olha a solda que eu compro aqui ela vem em um tubo azul da marca cobix mas você deve ficar atento você vai ver o detalhe que eu vou te mostrar agora você deve ficar atento que hoje em dia no mercado existe muitas marcas que estão sendo copiada às vezes você compra por exemplo um fluxo dessa marca aqui ó antec e de repente não é original né tem o original mas sempre tem a cópia então devemos tomar cuidado eu vou mostrar aqui o segredo desse estânio aqui está o estânio eu irei pegar aqui um bisturi e você vai ver aqui o detalhe que faz a diferença eu vou cortar opa cortei após cortar veja só aqui ó você está vendo bem aqui no meio no meio da solda vou cortar aqui mais 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 um pouquinho para você ver ainda mais né o detalhe que tá aqui da boa solda ó é isso aqui pessoal uma solda boa ela já vem com tipo de fluxo dentro dela é isso ó você observa aqui é o estranho e aqui dentro ó é como se fosse um fluxo uma pasta né e quando esse fluxo tá bom quando essa solda tá nova que você vem derrete ela vai te ajudar né a soldar é claro que mesmo a solda que já vem com esse fluxo o ideal é você utilizar um fluxo bastoso e uma boa pasta de solda mas a solda boa é essa que ela tem esse formato eu vou derreter aqui para você ver como é que ela brilha agora vou vir com o ferro de solda e você vai observar o que acontece ó tá vendo ao derreter ó ao fluxo lá essa ponta de ferro ela já foi limpa né eu eu sempre limpo ela também com com fluxo mas mesmo assim você viu que o próprio fluxo ele derreteu é do estranho é por exemplo aqui ó você tá vendo a solda como é que brilha então independente que eu utilize fluxo ou não essa solda pessoal desculpa não barulho mas essa solda ela ó tem um pouco de fluxo então essa é uma boa solda ok então independente da marca você vai observar isso né se ao quebrar ela no meio tem um furinho é claro que eu estou utilizando aqui um microscópio por isso você tá vendo na imagem em alta resolução né mas a olho nu também dá pra ver alguns pequenos detalhes né se realmente essa solda ela tem algum pouquinho de fluxo ou não se inscreve no canal e ativa o sininho